O papel inicial do curso de vocês, só a ressaltar para vocês a dificuldade desses dias que passaram até o início do curso de vocês de formação. O porquê dessa demora? Hoje a realidade da gente com relação à Guarda Municipal é uma outra, totalmente diferente do curso dos nossos colegas dos dois. É sempre da turma de 2001, da turma de 2008. É uma outra realidade, é outra situação que vocês vão passar no curso de formação de vocês. Primeiro junto à Secretaria de Segurança do Estado, e junto aos trâmpos legais de formação de vocês, e as situações são totalmente diferentes. Hoje vocês, a Guarda Municipal hoje, ela está de fato em direitos, inserida no contexto de segurança pública. A exemplo do próximo, do último módulo dos dois, será um armamento de tiro, que irá compor também os nossos guardas antigos, 2001 e 2008. Então hoje a realidade é outra. Por isso da demora, quer dizer, no último curso realizado da Guarda Municipal, a situação era diferenciada. Ela era uma coisa mais, digamos assim, era a carga do município. A formação de vocês era feita, digamos assim, de forma mais, não tinha negoamentação mais precisa, aliada com a questão do Senasco. Então hoje os senhores serão, digamos assim, um mato na Guarda Municipal.